Eleições 2020. O deputado estadual Max Rousse, presidente do PSB, conversou com a nossa reportagem e disse que está trabalhando o nome do empresário de Várzea Grande para disputar as eleições na cidade industrial. Convidamos o empresário Flávio Vargas, colocou o nome à disposição, trabalha com o frigorífico, o nome que faz um social na Várzea Grande muito bom, empresário de conceito, empresário renomado, faz ações sociais e também vem administrando bem as suas empresas. Então, sem sombra de dúvida, daria uma contribuição muito grande, tanto ao PSB como também à cidade de Várzea Grande. Então, é um nome que filiou o partido, que está vindo ao partido, vamos fazer um grande ato de filiação ainda, mas sem sombra de dúvida, é um nome que a gente gostaria que colocasse o nome à disposição para disputar as eleições no município de Várzea Grande. Max também deixou bem claro que não há portas fechadas para uma composição com a família Campos, leia-se senador Jaime Campos, Júlio Campos e a prefeita Lucimar, caso o seu candidato não se viabilize. É prematuro ainda, é cedo, temos aí um ano para as eleições, mas o PSB quer apresentar opções para se trabalhar junto com o grupo do senador, junto com os outros grupos políticos, nome de qualidade, de respeito e que possa, sim, administrar bem o município de Várzea Grande, inclusive, como a prefeita Lucimar tem demonstrado nas pesquisas e uma avaliação muito boa. Ainda falando em sucessão 2020, Max Russe falou que o PSB, o seu partido, ainda não tem o nome com musculatura para disputar as eleições aqui em Cuiabá. Com relação a um possível apoio do partido à reeleição de Emanuel Pinheiro, Russe disse que o seu partido irá tomar uma decisão em conjunto, mas só ano que vem. Como a gente, provavelmente, não recebendo filiação, a gente não deve ter candidato à prefeitura no município de Cuiabá, na nossa capital. Então, o que a gente tem construído? Eu vou deixar para os nossos candidatos a vereadores. Então, nós devemos ter mais de 30 candidatos a vereadores no município de Cuiabá e esses vereadores, ou não total, mas a sua maioria, vai definir qual a composição, qual o candidato, onde o partido vai caminhar. Então, o estadual não vai interferir na eleição municipal na nossa capital. Max Russe também comentou a briga entre o grupo de Emanuel Pinheiro e de Mauro Mendes. Ele acredita que a tendência é só se acirrar ainda mais no ano que vem. Acho muito difícil, confesso que, pelo pouco que conheço da política, acho difícil o prefeito Emanuel trabalhar junto com o governador Mauro Mendes nas eleições do próximo ano. Acho que essa construção está se viabilizando. Já foram, no passado, já trabalharam juntos, mas hoje eu não vejo essa possibilidade, porque geralmente o governador quer ter o candidato do seu partido, é a capital do estado, é o município mais importante. Então, tem todo esse cambiamento. E o Emanuel também, por ser o prefeito que está no mandato, tem direito também de pleitear uma reeleição. Então, eu vejo com bastante dificuldade uma união convergindo a uma única candidatura.